Graças a Deus Graças a Deus O rei Davi Quando escreve os salmos Você pode observar Você pode avaliar Apesar O espírito De Davi Cada salmo Que ele escreveu Que ele ditou Traz em si O espírito De Deus E o espírito De Deus Diz pra mim Pra você Pra todos nós Que as vezes Ficamos a pensar Puxa vida Como que uma pessoa Tão má Tão perversa Tão ladra Tão suja Tão injusta Pode prosperar E a outra pessoa Que é correta Que é uma pessoa limpa Que não faz nada de mal a ninguém É uma pessoa justa Vive Uma vida Mais simples Mais Mais humilde Parece que Há uma injustiça Enorme Acontecendo Aqui no mundo Parece que Deus Não está vendo Essa situação Não é? A gente logo Imagina Poxa Deus Onde é que fica nisso? Será que Deus Não vê essa situação? Poxa O sujeito Rouba Faz mal Mata Estupra É pedófilo E se sai bem Já o outro Que não faz mal a ninguém As vezes Poxa O camarada É preso Fica Enclausurado Durante tanto tempo Muito tempo depois Vem se saber Que ele era inocente Como é que pode Meu Deus Quer dizer Essa indignação Se passa Dentro de cada coração Que almeja E tem sede de justiça As vezes a gente fica pensando Poxa Será que vale a pena A gente ser justo? Não seria melhor Não seria mais vantajoso Ser injusto Como os injustos? Mas olha só O que Davi fala no salmo 37 Versículo 1 Diz assim Não te indignes Por causa dos malfeitores Não te indignes Por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja Dos que praticam a iniquidade Pois eles Dentro em breve Descinharão Como a relva E murcharão Como a erva verde Quer dizer Todos os que praticam A iniquidade E até Vivem numa vida reta Um dia Vão Desaparecer Da face da terra Só que A partir do momento Que você vive Uma vida reta Uma vida justa Uma vida de acordo Com a palavra de Deus Então Você está semeando Está plantando Para Num futuro Quando você estiver Diante do altíssimo Porque Cedo ou tarde Todos Estaremos Diante do tribunal Os justos Estarão Diante do tribunal Do Senhor Jesus O Salvador O Advogado O Senhor Mas os injustos Estarão Diante do tribunal Do Deus Pai E quando estiverem lá Eles não terão Advogado Para defender As suas causas Porque a causa deles É indefensável Por isso Jesus É crido Como Senhor Como Salvador Porque Ele não apenas Nos salva Das nossas injustiças Dos nossos erros Nos perdoa Nos lava Nos purifica Sim Ele acaba Com o nosso passado Ele faz morrer O nosso passado E faz com que a gente Seja uma nova criatura E então A pessoa Que tem um compromisso Um pacto Com o Senhor Jesus Com certeza Vai enfrentar Dificuldades Vai enfrentar Injustiças Vai enfrentar Perseguições Vai enfrentar O mundo Vai enfrentar O inferno Mas Se permanecer Se permanecer Na sua justiça Então Eles serão Coroados Contemplados Com a vida Eterna A vida Eterna Então As pessoas Que vivem Nessa fé São chamadas De justas Diante de Deus Justas Eu até Estava escrevendo E procurando Falar Sobre O justo E o justo E eu Estava pensando Não Não é justo Eu vou colocar Cristão Mas Meu Deus do céu Como que eu posso Colocar cristão Se todo mundo Se acha cristão E no entanto Esse mundo Está cada vez Pior Quer dizer Que tipo de cristão Nós temos Hoje em dia Então Eu mudei Ao invés de chamar Cristão Eu chamei Justos Justos Então O justo O justo Verá A face De Deus Diz o texto Sagrado Aqui Que Davi Ditou Confia No senhor E faz o bem Habita na terra E alimenta-te Da verdade Habita na terra E alimenta-te Da verdade Quer dizer Deus Mesmo aqui Na terra Diante de tantas Injustiças De tanta Diante de tantas Calamidades Perseguições De tanta Diante de tantas De tantos pecados Nós vivemos numa Sodoma e Gomorra Nós vivemos Num mundo Que é uma verdadeira Sodoma e Gomorra Mas Mesmo No meio Do lixo No meio Do charco Da lama Há aquelas Flores Lindas Que nascem Então Há Sempre Aqueles Que Que brilham Como o sol Porque são Pessoas Nascidas De Deus Nascidas Da fé Cristã Mas Nascidas Mesmo São pessoas Justas Somente Quem tem o Espírito De Deus Tem o Espírito Da justiça Almeja A justiça Quer a justiça Anda Na justiça Vive Aqui na terra E se alimenta Da justiça Da verdade E Estes Com certeza A seu tempo Colherão São os frutos Daquilo Que tem semeado Durante toda a sua vida Por isso Davi disse Agrada-te do Senhor Agrada-te dele E ele satisfará Os desejos Do teu coração Quer dizer Para as pessoas Que são justas Que permanecem Na justiça Mesmo Mesmo diante De tantas Calamidades De tantas Maservas De tantas Injustiças Mesmo diante De tudo Que nós temos Visto De maldade De perversidade Ainda assim Aqueles Que andam E permanecem Na verdade Certamente Serão Contemplados Com a graça De Deus Com a bênção De Deus Com a salvação Com aquilo Que Deus Tem preparado Para aqueles Que o amam Minha amiga Meu amigo Ouvinte Vale a pena Você permanecer Fazendo o que é bom Fazendo o que é justo Fazendo o que é correto Vivendo uma vida Correta Vale a pena Você andar De acordo Com a palavra De Deus Porque Com certeza A sua luz Brilhará Nas trevas Com certeza Você será Como sal Aqui neste mundo Com certeza Você será Como luz Neste mundo Deus Há de abençoar A sua vida E nós Estamos Fazendo Um clamor Estamos nos preparando Para o dia Dezenove Desse mês Quando Nós Teremos O dia Da justiça O dia Pelo clamor Porque Não é possível Que o justo Viva na justiça Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Sessenta Oitenta Anos E não veja Os frutos Dessa justiça Não é verdade Então Você que é uma pessoa Justa Que vive De maneira Correta Você é Uma pessoa De Deus E seja Sempre Permanentemente Constantemente Aviltada Aviltado Pelas injustiças Então Nós vamos Nos reunir E cobrar Do justo Juiz Aquilo Que ele Tem prometido Não foi O que Isso Que Jesus Ensinou Jesus Disse Bem Aventurados Bem Aventurados Significa Felizes Felizes São Aqueles Que tem Fome E sede De justiça Fome E sede De justiça Não é fome E sede De Ah Eu quero O que é meu Não é só isso É você Ter fome Da justiça Resplandecer Neste mundo Que é o reino De Deus Que é o desenvolvimento Do reino De Deus Então Minha amiga Meu amigo Vale a pena Você manter Esse ritmo Porque Deus Com certeza Não será injusto Nunca Jamais Em tempo Algum O mundo É injusto Nós vivemos Num mundo De injustiça Mas o nosso Deus É justo E ele Por fim Fará brilhar O seu rosto Sobre nós Vamos Ouvir Esse testemunho Belíssimo Da Cristina Que você vai ver Vai avaliar Que a justiça De Deus Pode até tardar Mas jamais Falhará Vamos ouvir Eu já nasci Na família Problemática demais Porque a minha mãe Era traficante Então eu já nasci Naquele berço Só coisas erradas Minha mãe bebia muito Ela usava muita droga E ainda ela vendia droga Então ali eu fui convivendo Aos dois anos de idade Ela no lugar Ela me dava leite Ela me dava vinho Na madeira Porque ela falava Que se eu tomasse aquele vinho Eu ficava meia bêbada E já dormia Eu fui crescendo Aos oito anos de idade Eu enrolava droga Com a minha mãe Eu ajudava ela Quando a polícia Invadia a nossa casa Eu que corria Com as drogas No meio do mato Para esconder Para ela não ir presa Minha mãe Até que uma vez Ela foi presa Quem levava droga Para ela Que ela era muito viciada Em droga Eu que levava droga Na cadeia para ela Aí meu tio me levava E eu passava com as drogas Num sapatinho Que eu tinha E nisso Eu fui crescendo ali E fui vendo Como a minha mãe vivia Só que eu não queria Uma vida Igual a dela Eu queria uma vida Diferente Mas não foi diferente Eu já estava com quase 13 anos Ela chegou e me vendeu Ela me vendeu Num bar Que ela estava usando droga Chegou em casa Me buscou E me levou para esse bar Chegando nesse bar Tinha um senhor Aí ela falou Senhor É essa daqui E eu chorando Falei Mas o que está acontecendo Ela falou Cala a boca menina Que eu sei o que estou fazendo Aí um rapaz falou Não chora não Fia Não vou fazer nada com você Nisso Ele me tirou Daquele bar E me levou Para a casa da minha avó Eu falei Você tem parente? Eu falei Tenho Ele levou para a casa da minha avó Ele falou Eu não vou fazer nada com você Porque a tua mãe é doida Como eu tenho uma filha Jamais vou fazer algo com você E ele levou Para a casa da minha avó Só que aí O que aconteceu? No outro dia Ela descobriu Que eu estava na casa da minha avó Ela foi atrás de mim Me bateu Trouxe-me novamente de volta Passou mais uns 3, 4 meses Ela me levou para a casa de prostituição E ali ela ficou me esperando Enquanto ela não viu Eu ser vendida lá dentro Eu de menor Eu me lembro como hoje Eu escondida atrás de um balcão Um rapaz chegou E comprou eu Então ali para mim Foi uma dor muito grande Porque Saber que é minha própria mãe Fazer isso comigo Toda a minha família usava droga Todas as mulheres se prostituíam Então eu estava para mim Que era como eu tinha que ser Como eles E ali foi indo Fiquei dois anos Usando cocaína Eu fui para a Febem Cheguei para a Febem Roubando E um rapaz amigo meu Falou assim Cristina Eu conheço um rapaz Que precisa de uma menina Para fazer um assalto E eu topava tudo A minha vontade Era de sair de perto da minha mãe E eu fui fazer esse assalto com eles Nesse assalto que eu fui fazer com eles Eles dois morreram E eu fiquei Aí eu fui presa Onde os camaradas deles Foram e me sequestraram Porque falaram Aquela menina não entregou ninguém Era uma menina boa Para a gente sair para roubar com ela E aí eu saí novamente Fugindo da cadeia Que eles tomaram de assalto Da cadeia que eu estava E continuei Só que eu não queria ficar ali com eles mais Porque eu apanhei muito Passei a noite apanhando da polícia E ali para mim tinha acabado o meu mundo Só que aí eu falei assim Eu vou mudar a minha vida Só que mudar meu Não era para a coisa melhor Ia ser para a pior Porque eu fui me prostituir Eu já estava com 15 anos Eu já tinha um filho Porque com 14 anos Eu fui mãe A mesma coisa que minha mãe fez comigo Eu estava fazendo com o meu filho Eu deixei na casa de uma mulher E eu ia trabalhar E só voltava Depois de 15 dias Eu saía para o mundo Me prostituir Eu passava as noitadas na rua Eu não ligava Eu trabalhava até um certo horário Passava aquele horário Eu arrumava alguém Para nós irmos para um motel Usar cocaína E ali eu começava a me drogar Ali eu passava noites e noites Usando droga Então eu já não tinha mais solução Porque eu gostava Já estava gostando daquela vida Todo dia eu tinha dinheiro Eu era uma menina que eu era muito procurada Fazia show para fora Até que chegou um tempo Eu na casa de prejuição Conheci uma mulher e um homem Eles entraram e nós como era muito novinha Tinha 16 anos Eles falaram assim Você quiser uma vida melhor Eu levo vocês para um lugar Que vocês vão ganhar muito dinheiro Que vocês são muito lindas A gente trabalhava na noitada Só que a gente não podia Se amostrar muito Porque a gente era de menor Então os donos da casa Eles escondiam nós Só apenas A gente ficava Quando o segurança Vinha que tinha retratar a polícia Eles catavam nós E levavam para os quartos Esconderam nós Ele falou assim Cristina Eu levo você e levo Eu tinha mais duas tias minhas Que também fazia O mesmo que eu fazia Nós eram quatro Bem dizer Era uma prima Duas tias E eu junto E nisso a gente foi Era um sítio Um sítio lindo Lindo Tinha piscina Só que tinha muitas menininhas novas Só menina de menor E ali eles trancavam a gente A gente era obrigada A ficar com os homens E quando ganhava o dinheiro Não era nosso Era deles Eles ficavam com aquele dinheiro Eu falei Não, nós temos que fugir daqui Aí ele falou Mas como é cheio de segurança Que realmente era cheio de De guardinha deles Lá para a gente não fugir Porque se a gente denunciasse Eles podiam ir preso Aí o que eu fiz Eu chamei Aí apareceu um rapaz Na noite E ele falou assim Olha, eu queria fazer um programa com você Levar você para fazer um programa lá fora Eu falei Se você fizer isso É tudo o que eu quero Aí eu falei para minhas primas Falei Vocês fiquem aí Porque eu vou fazer esse programa Eu não vou fazer esse programa Eu vou por alguma coisa para eu fugir dele Enquanto ele foi tomar banho Eu fugi E ali eu no meio do mato Eu correndo E desesperada E querendo achar algo E ele atrás de mim E eu correndo Até que eu cheguei na cidade Cheguei na cidade Eu consegui um rapaz Me ajudar Aí ele me levou na delegacia E chegou lá Foi onde que eu Dei parte dessa casa E essa vida de garoto de programas Durou quatro anos Quando eu conheci Quase no final Eu conheci um rapaz E ele queria me ajudar No mesmo tempo Mas no mesmo tempo Ele ficava muito em cima de mim E aí como eu usava muita droga Eu ficava muito louca Na noitada Ele ficava me perturbando Eu fui Catei uma garrafa E furei o olhinho Nós dois fomos para a delegacia E já tinha o que? Uns três meses Que eu tinha ganhado o neném E isso Bem dizer de dieta Aí chegando lá Ele falou assim Agora eu vou pôr você presa Eu falei Você não coloca eu presa Porque Apenas eu Piscar por Delegado Ele vai ficar comigo E você vai Aí ele falou Não acredito isso Eu falei Você fica vendo Que você vai ver Eu entrei na sala E comecei Conversar Me jogar para ser um delegado Aí ele falou Não filha Não esquenta não Que eu não vou lá ser presa Eu vou sair com você Nisso Eu conheci outro rapaz Que era outro japonês Que é o pai dos meus filhos Ele tinha Trinta anos mais velho do que eu Eu tinha Dezoito anos Na época E aí foi onde Que ele começou a me ajudar Mas no dia que eu conheci ele Era umas quatro horas da manhã Que ele chegou Na porta da boate E ele falou assim E aí Cristina Tudo bem Eu falei Tudo bem Ele falou assim E aí vamos sair Só que ele falou assim Daqui meia hora eu passo te pegar Meia hora ele foi Matou um rapaz O carro dele estava lavado de sangue E eu sentei Ele falou Ah não sentei não Que eu acabei de matar um rapaz ali embaixo Eu falei Não acredito Foi você que matou o rapaz Ele falou Foi Mas isso pra mim Quando ele falou que matou Aí que eu tive mais desejo De ficar com ele Porque eu falei Ah então ele é igual eu E eu fui morar com ele Eu bem achando Que ele seria um rapaz Até melhor pra mim Ele foi um rapaz pior Filho com ele Porque o outro não era dele Só que até aí Antes de tudo isso ainda Tinha minha mãe Que me perturbava Quando eu fui querer Ficar com ele Firme Ela vinha Ela mandava roubar Minha casa Ela quebrava tudo Porque minha mãe Era viciada em droga E eu ajudava a minha mãe Até onde Que nós compramos um sítio Fomos morar junto E a minha mãe Roubou a minha casa Aí eu falei Pra ele matar a minha mãe Aí eu falei Se você não matar a minha mãe Eu vou matar você Porque eu não aguento mais ela Porque Ela só sabia judiar de mim E querer arrancar tudo Ela me jogava pra fora de casa Ela queria ficar com meu marido E eu não tava mais aguentando aquilo Eu falei Não Você tem que dar um jeito Mata ela Até que chegou uma situação Que eles quebraram toda a minha casa Aí o meu marido chegou Era de madrugada Aí eu falei Pra ele Pega a minha mãe E meus tios Dizem que foi eles que fizeram isso Aí ele colocou todo mundo numa árvore Ele ia matar todos eles Só que aí ele parou E pensou E falou assim Cristina Eu nunca vou fazer isso Porque se eu matar tua mãe Você nunca vai me perdoar Aí foi onde nós veio pra cá Minha mãe ficou lá no sítio Mas ela não durou nem Seis meses lá no sítio Eu tava grávida de sete meses Do meu terceiro filho E quando uma pessoa Chegou em casa Que era companheiro nosso Que morava perto da minha casa Lá com ela Ele chegou falando Mataram a Neusa Aí eu peguei e falei Não acredito que mataram a minha mãe Quando nós chegamos lá Eu nem esperei Do mesmo jeito que eu tava Eu peguei minha roupa E corri pra lá pra saber O que que foi Só que nisso já tava vindo O meu irmão Com a viatura Aí quando eu cheguei perto dele Ele só falou pra me dizer Cristina Mataram a mãe Eu peguei nos miolos da mãe Eu falei Você tá louco? Ele falou É Porque eles picaram toda a minha mãe Esquartejaram ela Até aí Começou O outro inferno Da minha vida Que eu achando Que a minha mãe Ia dar uma paz pra nós A vontade de ter a minha mãe novamente Mas eu Eu queria ter ela Ao mesmo tempo E não queria Ao mesmo tempo Eu vivi assim Triste pelos cantos Meu desejo Era de beber Cada dia a mais A minha mãe era viciada Em bebida E eu queria beber Cada dia a mais Eu queria coisas piores Eu não queria mais saber De ficar de casa Eu queria saber De ir pro mundão A minha vida era de Ficar final de semana Enchendo a cara Era sexta, sábado, domingo Era cachaça Era cigarro Era droga Cocaína Gostava muito de cocaína E aí meu marido falava Eu só que roubo Você tem que ficar em casa Você tem que mudar Só que eu tava tendo Meu sofrimento Eu tava crescendo Eu não aguentava mais O sofrimento A minha vida era chorar Ele saia de casa pra roubar Eu entrava dentro de um canto Com depressão Vontade de me matar Eu tenho várias cicatrizes Que eu mesmo Tinha vez que me cortava Eu pedia a morte Mas a morte não via Porque eu falava Que vida é essa que eu vou viver A depressão era tão grande Que eu só vivia chorando nos cantos Se eu fosse lavar uma louça Eu tava chorando Porque eu sentia algo dentro de mim Que nem eu entendia Eu queria sair daquela situação Mas eu não conseguia Era tão agressiva Que eu cantava meus filhos Espancava tanto eles Que eu tinha até sangue deles E isso uma criança de sete anos E uma de nove Ter o choro deles Me irritava Eu falava pra eles Se você não chora Se você chorar Eu vou explicar pra vocês E só Obrigando eles A ficar trancado Eu achava que Eu ficava trancado Eles também tinham que ficar trancados Se eu acabasse com a minha vida Eles também tinham que ficar Com a vida deles acabada Até que esse rapaz Que tava comigo Que era o pai dos meus filhos Ele foi preso E nisso Ele mandou uma carta pra mim Falando que eu tinha que fazer a minha vida Mas a minha vida era o que? Como que eu podia fazer a minha vida? Se eu não tinha Como fazer? Se eu era uma prostituta Se eu roubava Se eu ia Fui pra cadeia Como que eu podia fazer? Eu não tinha nem nome Nem dizer Porque eu nem podia dar o meu nome Porque eu era fugitiva da polícia Aí os meus filhos O meu filho Akira Que hoje eu tenho um filho Akira Ele sofreu um acidente O cavalo Pulou O moleque foi pular E ele tava andando com as motinhas Pequenininhas na rua Conforme ele pulou com o cavalo O cavalo foi por a pata no chão Mas nisso que pôs no chão Pôs na cabeça dele Na parte da cabeça Os olhos saíram pra fora Dele E aí foi aonde que uma pessoa Me trouxe ele Bem dizer morto E eu cheguei no hospital O médico falou assim Mãe Quando o pulcinho dele parar Ele vai morrer E ali eu entrei no desespero Só que do nada Apareceu alguém Eu não sei Da onde surgiu Uma voz E me abraçou E falou assim Se você entregar a tua vida Pra Deus O seu filho Vai nascer novamente E eu falei assim Mas quem é? E eu comecei a procurar Naquele corredor Nisso que eu procuro Naquele corredor Eu não achei ninguém E eu saí pra fora Daquele hospital Correndo Quando eu saí pra fora Daquele hospital correndo Eu dei de cara Com a igreja universal Ali eu entrei Eu só falei pra Deus Se o Senhor existe Então faça o meu filho Dá vida novamente pro meu filho E ali meu filho foi curado Meu filho hoje Que ele faltou três partes do crânio Meu filho voltou a vida normal E aonde que eu comecei a me apegar Ali eu comecei a ir nas correntes E eu comecei a frequentar Não foi fácil Foi muita luta Manifestei várias coisas Aconteceu comigo Mas eu mantinha ali a minha fé E fui buscando Participando das reuniões De quarta-feira Comecei a fazer os propósitos O pastor mandava Eu aprendi Eles me davam a direção Eu praticava aquela direção E foi aonde o pastor falar Do Espírito Santo O que que era o Espírito Santo E ali eu comecei a buscar Cada quarta-feira que eu ia Cada quarta-feira que eu tava lá Mais eu me preenchia do Espírito Santo Até que chegou um dia Eu fui batizada com o Espírito Santo Eu me enchi Foi o dia mais feliz da minha vida De saber que eu tinha mudança Eu podia ser transformada Porque o Espírito Santo Ele era alegria Ele era felicidade Ele era paz Eu tinha paz na minha casa O que eu nunca tive na minha vida Eu saí dali cheia do Espírito Santo Sabendo que tinha certeza dentro de mim Que a mudança Tinha sido aquele momento Porque através daquele momento Que eu participei Daquela reunião Que me preencheu do Espírito Santo Eu saí dali Feliz, leve Que eu tinha certeza Que Deus era comigo ali E depois desse dia Eu posso dizer que a minha vida Foi transformada Porque quem queria morrer Hoje eu quero viver Meus filhos Que eram todos problemáticos Hoje estão tudo na presença de Deus Eu que era uma garota de programa Que achava que não tinha solução Para a minha vida Hoje eu sou casada Há 22 anos E a minha vida É maravilha A minha vida financeira Que eu precisava roubar Que era toda destruída Para me ter algo Hoje eu tenho nove Casas de aluguel Hoje eu tenho lavarrada Hoje a nossa vida É totalmente transformada Depois que eu recebi O Espírito Santo Graças a Deus Está vendo? O Espírito da Justiça Veio sobre a Cristina E a vida dela E a vida dela se transformou Numa nova vida E esse é o segredo Minha amiga E meu amigo Esse é o segredo Para as pessoas Que querem Uma vida nova Talvez você diga assim Será que Para mim tem jeito? Eu tenho sido Um caso perdido Você tem sido Um caso perdido Para os seus parentes Para os seus amigos Seus conhecidos Mas não para Deus Deus acredita em você Minha amiga Meu amigo Deus aposta em você Ele acredita Ele crê em você Agora É claro Para que Haja um resultado Dessa Manifestação de Deus Na sua vida É preciso que você Também creia nele Que você acredite nele Nas promessas dele Então Todos os domingos Todos os domingos Às 10 da manhã Às 18 horas Às 6 horas da tarde Ao cair da tarde Aqui no templo de Salomão A Bíblia fala Que ao cair da tarde Trouxeram a Jesus Muitos enfermos Necessitados Oprimidos Etc E ele com a palavra Aliviava As dores Dos sofridos Seja Você também Uma das pessoas Que receba O Espírito de Deus Que Deus abençoe Abundantemente A sua vida E estaremos amanhã Neste horário Nesta emissora Até lá Deus abençoe a todos Direto do templo de Salomão Nós temos o prazer De dar sequência A essa programação E eu quero mostrar As pessoas Que têm alcançado Ajuda Através Do empenho E investimento Na vida sentimental Você sabia que O maior problema Do ser humano É mais interno Do que externo Todos os seus problemas Do lado de fora Normalmente A raiz Desses problemas Estão do lado de dentro Nos seus pensamentos Nos seus sentimentos Que você alimenta E quando uma pessoa Ela está Sem direção Concernente A vida sentimental Então ela toma Decisões erradas Porque Você não consegue Mandar no seu coração É ou não é verdade? O coração é teimoso Você Não queria gostar Daquela pessoa Porque ela te despreza Ela te humilha Ela não te dá valor Mas não adianta O seu coração É preso a ela O coração Leva O ser humano Sofrer Padecer Chorar Ser infeliz Mas quando você Recebe a direção Certa Através Do espírito Do amor Que é o espírito De Deus Então Ele faz a mudança Acontecer Ele traz A vitória Que você deseja Ele traz A vitória Que você precisa Para o seu relacionamento Para o seu casamento Para realizar Aquele sonho Que você Tanto tem De ser feliz Na vida sentimental Vamos ouvir O que está acontecendo Na vida das pessoas Que tem separado O tempo E tem investido Na vida sentimental Porque quer o resultado E esse resultado Ele veio E se veio Para essas pessoas Virá também Para você Eu sofri Uma grande traição Na minha vida amorosa E isso fez com que Eu ficasse ferido E me fechasse Me trancasse Para relacionamentos Então Eu buscava Frequentemente Relacionamento Em baladas Em festas Eu saia muito De noitadas Enfim Em busca De uma felicidade Eu me lembro Que um relacionamento Que eu tive Eu acreditava Tanto Que eu cheguei A morar junto Com essa pessoa Só que Durante esse relacionamento O tempo foi passando E começaram As brigas Constantes Cheguei ao ponto De agredir Fisicamente Chegamos ao ponto De agredir Fisicamente E a chegar Pegar no outro Arranhar Socos Então eu passei A entender Que eu precisava Curar A mim Primeiro Para poder Ter um relacionamento Durante todo o tempo Que eu fiz a terapia Que eu faço terapia Foi sempre Que eu busquei Cuidar de mim Cuidar do meu interior Curar essa ferida E o que aconteceu Quando você chegou E começou a Ouvir as palestras Os conselhos Eu passei a entender Que Todo o rancor Eu não podia carregar Aquele ranço Junto comigo Que eu tinha que Me desfazer Daquele passado Eu tinha que Me desfazer Das feridas Que eu tinha Que eu estava Carregando Até aquele momento Eu alcancei Essa paz Estive Fazendo A terapia E Então eu consegui Alcançar esse estado Quando que Você entrou na história? Alguns anos Depois Eu também Fazia terapia Não tinha Nenhum relacionamento Anterior Antes dele Exatamente Por quase igual Mas por ver Exemplos na minha família Por ver frustrações De amigos também Que tiveram relacionamentos Frustrados E isso me causou medo Como que você superou Esse medo? Aprendendo Através Das palestras Que aquilo Estava me travando Aquilo estava me bloqueando A eu encontrar A eu estar Impedindo Que alguém Que esteja Certo Que traria Felicidade Também Para a minha vida Junto comigo Viesse Até a mim Porque eu Colocava uma barreira Tinha uma barreira E ali eu ficava Por trás Daquela barreira E eu aprendi A desfazer Essa barreira E aí? Quando que você encontrou ele? Aí nós nos encontramos Numa reunião Da terapia Também A gente olhou Um para o outro Ficou assim Passou-se alguns tempos Acho que um mês Mais ou menos Aí ele veio Conversou comigo E a gente iniciou O nosso relacionamento O que você acabou de ver É o que Deus está fazendo Na terapia do amor E eu quero fazer um convite Para essa quinta-feira Você que está Com problema Na sua vida sentimental Sem direção Sem forças Para lutar Você Já não é mais A mesma pessoa Há muito tempo Há um conflito Dentro de você Uma tristeza Quando você vê Uma cena romântica Quando você vê Um casal Num filme Numa novela De mãos dadas Se abraçando Aquilo lhe entristece Porque É o seu sonho É aquilo que você gostaria Que acontecesse na sua vida Mas parece Que acontece Na vida dos outros Apenas E na sua Aquilo nunca chega Ouça bem o que eu vou dizer Nessa quinta-feira O Renato e a Cris Eles estarão Dando a direção Numa palestra especial Para você Que quer a felicidade no amor Às dez horas da manhã E às oito da noite Eles estão trabalhando Para a sua felicidade sentimental Tanto o Renato Quanto a Cristiane Eles têm capacidade E condição De ajudar outras pessoas Por quê? Porque eles têm experiência Viveram situações Conflitos no relacionamento E hoje são felizes E você só pode dar Nós só podemos dar Aquilo que nós temos Se você quiser Nesta quinta-feira Se você está disposto Você que está solteiro Você que está sem direção No amor E quer a felicidade Às dez da manhã Como também Às oito da noite Aqui no Templo de Salomão Na Avenida Celso Garcia No número Seiscentos e cinco Na Zona Leste de São Paulo Aonde acontece A Terapia do Amor Normalmente nós dedicamos Antes da reunião E após a reunião Para atender as pessoas E ajudar Os sofridos E desesperados E quando nós Atendemos as pessoas Nós conseguimos Enxergar O quanto que as pessoas Elas erram Mas Você diz assim Tá, o ser humano Não é perfeito Todo mundo erra Concordo com você Mas as pessoas Cometem erros Que elas Não deveriam Mais cometer Mas a falta De direção A falta De orientação A falta De libertação Leva a pessoa A esses extremos Só para você Ter uma ideia Como que pode Uma pessoa Ela ser formada Capacitada E ela não conseguir Uma oportunidade No mercado de trabalho Será que isso é normal? Honestamente E ela então Vai Fica desesperada E vai cometendo O erro seguido Do outro Porque Quanto mais desesperado Você estiver Mais erros Você vai cometer Isso é fato Como que pode Uma pessoa Ela procurar O médico Dizendo que Ela sente a dor E o médico Examina e não acha Absolutamente nada Você acha isso normal? Não, isso não é normal Como pode Uma pessoa De uma hora Para outra Virar a cabeça Desistir de tudo Desistir da vida Eu digo a você Que está sofrendo Agora Você mesmo Pergunta assim O que está acontecendo Comigo? Nem você Mais se conhece Nem você Mais Consegue entender O que se passa Consigo mesmo Você nunca foi De desistir Você nunca foi De se entregar Você sempre lutou Sempre se esforçou Sempre correu Atrás Mas você está Desanimado Você está esgotado Todo ser humano Tem seu limite E você está No seu limite Você não aguenta Mais A situação Que está vivendo Eu quero mostrar Para você Pessoas Que chegaram Até nós Assim Vieram buscar Ajuda No limite Mas foi aí Que Deus Se manifestou Foi aí Que Deus Se apresentou A essas pessoas E por que Eu estou falando isso? Logo após O que você vai ver Você vai entender E eu vou explicar Como que você vai fazer Para acertar Nas suas decisões Seu nome? Alan Juliana Como que chegaram aqui? Que situação vocês estavam? Uma situação Assim totalmente destruída A vida Tinha vontade De se matar Por que? A gente vivia brigando Em pé de guerra Não era um casal normal Sabe? Feliz Quando eu estava perto A gente se odiava Literalmente E quando eu estava longe Era aquela coisa Ah, eu quero você perto Sabe? Queria de qualquer jeito Estar perto A gente não se entendia Mas isso durou quanto tempo? Olha, bispo Durou Por volta de uns Dois anos Eu já vim De relacionamentos Destruídos Ela também Outros Eu tive três casamentos Antes dela Então já vim Com muitos traumas Muito carregado De um passado Que pesava muito Então os mesmos problemas Que eu tinha anteriormente A ela Quando eu me juntei com ela Aconteceu da mesma forma O que mudou? Depois que a gente chegou aqui Mudou tudo Houve uma paz interior Principalmente Primeiramente Dentro de cada um Separadamente A gente encontrou Forças Descobrimos que havia erros Que precisavam ser Trabalhados Melhorados E melhorando interiormente Acabou mudando O casamento também Você passou a agir com ela De uma forma diferente Diferente Eu entendi que Havia algo que me acompanhava Que me atrapalhava Era um espírito Um espírito Que não deixava você feliz De forma nenhuma Então Sabendo disso Lutando contra isso Passei a tratar ela melhor Passei a entender De melhor forma E mudou tudo E você Mudou o que no seu interior Também A questão da paz interior Eu comecei a ser mais humilde Também Para entender que o problema Não era só ele Era comigo E assim Eu tive muito auxílio De homens e mulheres De Deus Que me deram direções Tanto nas reuniões Como também Conversando individualmente O casamento hoje Está como? Maravilhoso Não transformado Outra coisa Outra coisa O oposto Se pudesse colocar O outro lado da moeda Quer dizer Quando o espírito de Deus Vem Une Transforma Muda É Houve pessoas que a gente conhece Que chegaram Em conhecidos nossos Hoje E falaram Você sabia que eles eram assim? Sabia que o Alan fazia isso Aquilo outro? Eu falei Sabia Ele contou Ele já Deu o testemunho para nós Aqui Mostrou que Mas hoje Ele está diferente Está diferente Mudou tudo Deus abençoe Seu nome? Gabriela O que aconteceu? Gabriela Bispo Minha vida Se resumia A destruída E miséria Quer dizer Você chegou destruída Na miséria Eu queria que você detalhasse O que acontecia Na sua vida financeira Desde a minha infância Meus pais vieram De países vizinhos Para cá E quando Ao chegar aqui no Brasil A gente Dependemos de favor De parentes Então foi Já de início Da infância Foi miséria Quando Fiz nove anos Eu fui violentada Abusada E Eu guardei isso Para mim Até minha adolescência Cresceu com esse trauma Com esse trauma Ódio E aos treze anos Me entreguei aos vícios Bebia Bebia de manhã Tardes Aos dezessete anos Já era dada como alcoólatra E aí Minha vida sentimental Totalmente destruída Porque Me envolvi também Com mulheres Engravidei Fiquei mais solteira E no último relacionamento Eu tentei suicídio Quer dizer A vida De cabeça para baixo Os pensamentos Que você tinha Era só de morrer Porque você tentou o suicídio Foi Três tentativas De suicídio Como foi A primeira Quis cortar os pulsos Peguei uma faca Mas ela não tinha o corte Não consegui cortar Tentei Tentei Não consegui Na segunda Eu quis me jogar Debaixo do ônibus Só que Uma pessoa me puxou Aí eu saí correndo Desesperada Fui para a casa De uma amiga E ela me deu Eu pedi um comprimido Só para dor de cabeça Porque minha cabeça Queria explodir E ela me deu uma caixa E aí foi que eu peguei Já foi a terceira tentativa Daí Terceira tentativa Então eu tomei a cartela toda De comprimidos E o comprimido Que eu tomei Era o mais forte Era a pressão alta Então eu tomei toda a cartela E quando acordei Eu estava no hospital Entre a vida e a morte Quer dizer Deus tinha um plano já Na sua vida, né? Sim De te livrar Daquela situação Sim Porque eu não tinha Prazer de viver Tudo na minha vida Era destruído Vida sentimental Você chegou aqui Por um convite Ou um programa? Eu tinha insônia E eu vi Na televisão Assim eu cheguei aqui Se libertou? E me libertei Das mágoas Complexo Da insônia Dos vícios Meu filho também Ele foi curado Ele tinha nascido Com problemas Quer dizer Quando você chegou aqui Tudo que estava de ruim Você saiu? Saiu Sentimento de morte? Sentimento de morte Principalmente, né? Tanto que Para o bebê Assim Eu tinha que Ter essa alegria Que eu tenho hoje Porque eu trabalhava Com o público Então eu também Bebia a função disso E hoje não Hoje eu sorri Eu sou feliz E hoje eu sou casada Sou muito feliz E meu filho foi curado Uma vida totalmente transformada Foi abençoada Em todos os sentidos Em todos os sentidos Tudo que era amarrado antes Hoje não é mais Não, não é mais Isso Deus abençoe Que coisa maravilhosa O que Deus tem feito Aqui no templo de Salomão Eu quero mostrar pra você O que está registrado No livro do Apocalipse Diz assim Ai da terra E do mar Pois o diabo Desceu até vós Cheio de grande cólera Sabendo Que pouco tempo Lhe resta Você pergunta Por que tanta gente Sofrendo? Por que tanta gente Gemendo? Por que tanta gente Com a vida destruída? Porque Ele estava no céu Era anjo de luz Se rebelou contra Deus E foi lançado na terra E por isso que a Bíblia diz Ai da terra e do mar Pois o diabo Desceu até vós Ou seja Ele está na terra Ele está destruindo A vida do ser humano Sabendo que pouco tempo Lhe resta Então Ele age rápido E vai ver você Uma pessoa Que demora Pra tomar decisão Demora pra agir Demora pra buscar a Deus Sabia disso? Nesse momento Você vê essa programação Deus está lhe chamando Vai ver há muitos anos Você acompanha essa programação Há meses Há semanas Mas até agora Você não tomou a decisão Devia buscar ajuda Mas ele O espírito mal Ele age rápido Porque ele sabe Que pouco tempo lhe resta Ele tem que destruir logo O seu filho Ele tem que destruir logo A sua vida financeira Ele tem que destruir logo O seu casamento Ele quer destruir logo A sua vida Mas você fica perdendo tempo Preste atenção Nós Nessa sexta-feira Estaremos Passando pelo caminho santo Esse caminho Que eu me refiro É o caminho por onde A arca de Deus Ela entrou no templo de Salomão A arca representa E simboliza A presença de Deus E a arca de Deus Passou por esse caminho Sendo trazida pelos bispos Quando a arca de Deus Entrou As trombetas Suaram O poder de Deus Desceu até o templo De Salomão Esse mesmo caminho Nós estaremos preparando Na entrada principal Do templo de Salomão E você vai passar por esse caminho Quem quer que por ele caminhe Não errará Você lembra o que eu falei No bloco anterior A respeito de você acertar na vida Você vai acertar Você já errou muito Você já errou demais Você vai fazer a coisa certa Quando você passar por esse caminho O espírito de doença Que está no seu corpo vai sair O espírito do vício Que está em você Ou está no seu filho Na sua filha Vai sair Esse espírito de amarração Que tem atrapalhado você Que impede você de vencer Ele vai ser arrancado nessa sexta-feira Você vai ficar livre Dessa maldição Dessa inveja Dessa opressão Dessa carga que você tem carregado Nessa sexta-feira Eu quero convidar a todos Que estão sofrendo A todos que estão gemendo Eu estarei às dez horas da manhã Com mais seis bispos Completando o número de sete Realizando as sete orações E depois às oito da noite Especialmente às oito da noite Também com mais seis bispos E determinando a vitória na sua vida E passando pelo caminho santo Eu quero mandar um abraço aqui Às milhares de pessoas que estiveram conosco Nessa última sexta-feira Você que firmou esse propósito com Deus De passar pelo caminho santo Não se esqueça, tá? E você que vai estar conosco nessa fé Sexta-feira agora Se você quiser um atendimento Uma orientação Nós estaremos ali com uma equipe Para ajudar a todos Nessa sexta-feira Na Zona Leste de São Paulo Na Avenida Celso Garcia No número 605 É grátis a entrada Você não vai pagar absolutamente nada E vai receber o Espírito da Vida E vai receber o Espírito da Vida 预